Oi meninas, hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem, é um olho escuro, mas porém não um esfumado preto, e sim usando azul marinho, que ficou bem pesada, bem pra noite, mas ficou linda, ainda mais com esse toque de champanhe, que eu adorei essa maquiagem. Então eu vim fazer pra vocês e tomarem o que vocês gostem. Vamos lá ao tutorial. Eu vou começar passando um primer, esse aqui é da NYX, é a cor 03, em toda a minha pálpebra móvel, vou espalhar bem pra não ficar craquelada depois a sombra. Agora, vamos passar uma sombra, champanhe, da paleta Mony, em 180 cores, é essa cor aqui, ó, com essa, vou misturar as duas. Aqui na entradinha interna do olho, vou passar essa sombra. Eu vou pegar essa mesma sombra e eu vou passar aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar. Agora eu vou ocupar um duo da Kiko, é o 109 e é um azul marinho. Estão vendo o cintilante com uns brilhinhos assim? Com esse pincel fofinho de cerdas naturais. Vou passar no meio da pálpebra móvel. Eu vim encontrando esse champanhe que a gente passou aqui no início do olho. Dando batidinhas pra ele já ficar meio que mesclado as cores. Agora eu vim arrastando, até leve, com a mão bem leve, pra cá. Aqui, ó, com a pálpebra. E aqui, novamente, botando batidinhas bem leve, pra misturar esses dois tons. Assim. Agora, com aquela mesma paleta da mãe, eu vou vim com um preto. Vou ocupar esse pretinho aqui. É um preto opaco mesmo. E vou aplicar no canto externo do olho. Com um pincel de cerdas naturais também, bem fofinho de esfumar, é o pincel lábico desse aqui. batidinhas também. Vou trazer esse preto pra cá, com a mão bem leve. Assim. Agora, com um pincel bem fofinho de esfumar, eu vou pegar essa sombra da Mary Kay, assim na barra. Vou trazer aqui em cima do meu côncavo, pra esfumar essa marcação no marrom. E vai esfumar muito, 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 até tirar toda a marcação do olho. Com movimentos de vai e vem. Arrastar aqui de leve, com a mão bem leve. Sempre com a mão bem leve. Com essa sombra aqui, a White Lily, acho que é assim que fala, da Mary Kay. É um branquinho, mas ele fica bem transparente, assim. Não é aquela sombra que pimenta, sabe? Eu vou pegar com um pincel de cerdas sintéticas também. E vou passar aqui embaixo. Vou colocar esse pincel e colocar a sombra, assim, na barra da Mary Kay. Isso aqui. E mais uma esfumada. Porque esfumar é sempre bom, né? Quando tu acha que tá bom, tu esfuma mais um pouco. E por sábado preto, nem pego nada, pego pincel sujo mesmo. Só dou pra pressionada aqui. Uma coisa com o azul, vou dar uma retocada só com o que tem no pincel mesmo. Agora, com esse glitter aqui, quase todas as minhas maquiagens eu passo ele. É o Super Glitter da Capricho. Eu vou, da Boticário, eu vou pegar ele e vou passar aqui na entradinha, em cima desse champanhe. Agora, vamos passar o delineador. Eu vou ocupar esse aqui da Natura Aquarela, porque eu acho que ele fica sequinho e opaco depois. Não fica aquela coisa molhada, nem brilhosa. Eu gosto dele por isso. E eu vou fazer um delineado. Puxei a gatinha nesse delineado, porque agora é tal detalhe, que eu borrei aqui e aqui ficou bem escuro. Só que eu vim com o delineador até o final. Eu só não puxei o gatinho. Eu vou pegar... Agora tá o que eu acho mais legal. Eu vou pegar um lencinho da My Plante. Esse aqui é da... Babaria. Isso aí tá tudo escrito em espanhol. Que é esse aqui, que é de babosa. Mas tem qualquer um, da Neutrodina. Da Nivea. Nivea. Qualquer um que tiver. Eu tenho esse aqui. Esse aqui. Pega o lencinho. E vai limpar aqui, ó. Limpei o excesso, né? Só o excesso. E agora eu vou segurar daqui até a minha sobrancelha, pra delimitar o risco, ó. Deitado. Deitado, não de pé. Então, eu viro. E agora eu vou limpar. Aqui. E eu vou ajeitando. E aí eu enrolo na pontinha do dedo, assim. E daí eu faço isso. Em vez de usar fita, eu prefiro, assim, borra ali. E eu faço a pele depois. Daí, qualquer sujeirinha, quando faz olho escuro, cai muita sombra. Então, qualquer sujeirinha, limpa a pele e faz ela, digamos assim, de novo, né? E vai fazer a pele com ela limpinha, sem nenhuma mancha. Agora, eu vou passar esse lápis aqui, que é o Mega Impact, da Avon. Eu gosto dele porque ele é bem monedinho, né? Como se fosse um limpiador em gel. Eu vou passar aqui embaixo. E vou sujando a minha raiz, assim, isso. Agora, com um pincelzinho de precisão, assim, esse aqui é da Macrylan. Agora, eu vou pegar o lápis com o pincel, porque ele é bem molhadinho. Ele é como se fosse um peneador em gel, como eu disse. Eu não vou fechar, eu só vou vir até aqui. Com o lápis de novo, parece uma louca, né, esses cabelos. Eu não vou fechar. Eu vou passar e vou pintar a raiz assim, assim. Ficou bem preto e ficou grosso, né? Mas agora, com o lencinho, rola um dedo. Rola um dedo. E eu vou limpar aqui. E aí Eu voltei com o pincel, só com o que ele tinha aqui, sujo mesmo. Só pra reforçar aqui, que às vezes tu acaba limpando demais. É só pra dar um reforçado. Agora, com esse pincel, pegar aquela sombra champanhe, que a gente deu pra pôr aqui. Vou puxar aqui, ó. Vou pintar a minha sombrancelha Com esse quarteto aqui da Avon, é o Caputino. Essa sombra aqui, que é uma mais clarinha pra mim que soubeira. Eu não gosto de pintar muito, porque eu sou clarinha. Então eu passo bem pouca sombra e dou uma esfumada com o dedo. Vou colar os cílios pra finalizar a maquiagem na parte dos olhos. Eu vou passar essa colinha aqui, que é a Duo. Ela não arde. Vou deixar ela secando por torno de um minutinho a dois. E vou pôr com a pinça e vou empurrando assim com a mão pra encostar bem a pelezinha perto dos cílios. E vou empurrando, pressionando até a cola secar. A cola tá branquinha, mas quando ela seca, ela fica transparente. Então não tem problema. Depois, qualquer coisa, sempre é bom passar o delineador por cima. Eu vou passar essa base aqui, que é da Mary Kay. A minha cor é Ivory 6. Vou passar esse pincel, que é chamado como língua de gato mesmo. Passei a base. Eu vou passar o corretivo. Esse corretivo aqui que eu vou passar é o da Boticário. O meu é o bege claro. Vou passar o pó. Esse meu é o da Mary Kay. É o Ivory 1. O pó mineral. Vou passar com esse pincel gordinho. Sardas naturais. Agora eu percebi que a cola já deu uma secada. Ela já tá meio que transparente. Eu vou passar o delineador em cima. Pra tampar totalmente qualquer coisinha que tiver ali. Passar um bronzer. Ou contorno. Esse aqui é da NYX. É o Cocoa. Vou marcar aqui o bolacinho. Aqui, ó. Com um pincel assim. Bem pequenininho. Agora vamos passar o rímel. O que eu vou passar hoje é o da Maybelline. É o Mega Plush. Esse azulzinho aqui. Que tem essas cedinhas bem pequenininhas. Eu vou passar o rímel. Só pra unir os meus cílios naturais com os cílios pochiços. A maquiagem foi isso. A dica que eu tinha pra vocês é... Essa coisa de limpar aqui do lado. Tipo, não ter medo. Borrar mesmo. E vir com o ensino de maquilante. Limpar aqui. Fica um traço muito bonito. Melhor do que usar fita. Eu acho, na minha opinião. Já que eu fiz um olho bem pesado, eu vou passar um batom de cor de boca. Esse aqui é o... Um 3-1. Da Intense. Já tá meio deturadinho. Vou passar com um pincelzinho de boca. Esse aqui é da Natura. Então era isso. Tomara que vocês tenham gostado dessa make. Estou nos meus primeiros tutoriais. Então, eu posso estar pulando umas partes. Não ensinando muito direito. Olhando muito pro visor. Mas isso com o tempo eu vou aprendendo. Qualquer coisa, todos os produtos usados vão estar lá no blog. Listadinhos. Todos direitinhos. Aqui embaixo no box de informação do Youtube. Vai estar o link do blog. É só entrar lá que vai estar lá todos os produtos ali. Então, até os próximos vídeos. Tchau!